Hoje eu vou mostrar para vocês esse chumbo aqui, que é o chumbo para utilização da montagem downshot muito utilizado na pescaria de black bass, só que dessa vez eu vou utilizar esse chumbo para fazer diversas possibilidades de montagem para você utilizar no tucunaré e no robalo já é muito utilizado no black bass e a gente importou esse chumbo para utilizar também na pescaria do tucunaré e do robalo vamos lá que eu vou mostrar 4 possibilidades para vocês agora então aqui eu tenho tudo o que eu vou precisar camarão artificial B-Move, se for para pescaria de robalo e o shed, que é o e-shed da Monster 3X, se eu estiver atrás de tucunaré o chumbo downshot, argola, anzol offset, e daqui eu começo a fazer várias variações a primeira é com a argola, colocando o chumbo preso no meu anzol offset sempre com a ajuda de um alicate aqui eu vou colocar o chumbo preso no meu anzol offset e aqui ele está preso no anzol offset com o uso de uma argola e eu venho aqui só iscar agora o meu e-shed ok? o ideal é você amarrar no anzol ok? pode amarrar também na argola, mas o ideal é você amarrar no anzol e aí é a primeira montagem com o chumbo downshot vamos para a segunda a segunda, mais fácil de todas você pega o chumbo passa pelo offset chega até aqui ele não vai passar daqui por causa do olho do anzol e você isca no e-shed ele não vai passar para frente por causa do olho do anzol e ele não vai passar para trás por causa do ched uma montagem fantástica para você pescar no meio das galhadas pode jogar lá dentro da galhada que não vai enroscar e assim ele trabalha muito legal segunda montagem a terceira você primeiro fisga o e-shed passa o chumbo no anzol e agora eu finalizo aqui o meu chumbo vai ficar embaixo isso aqui é legal para quê? quando eu vou fazer o arremesso isso aqui serve como um pêndulo eu consigo arremessar bem longe quando eu estou pescando em lugares lugares tipo lagos de hidrelétrica que a água é muito limpa eu preciso de arremesso longo essa montagem é legal porque na hora do arremesso o chumbo vem para cá e na hora de eu trabalhar a isca ela vem para cá e a isca vai descer tranquilamente vamos agora para a última montagem agora a última montagem é utilizando um snap eu abro o snap coloco o chumbo depois coloco o anzol fecho o snap e vou iscar vou botar o anzol aqui ele tem que ficar para cima aqui e agora eu vou iscar no e-shed as montagens são iguais se você for utilizar para roubá-lo você usa o camarão pode usar o ched também para o tucunaré você usa o ched e aqui eu estou com ela presa no snap essa do snap aí ela é uma das mais fáceis de todas e lembrando se eu quiser mais peso eu posso colocar dois chumbos desse juntos um do lado do outro e aí já fica mais uma montagem mais uma possibilidade então se na sua pescaria você está precisando de peso para levar a isca para o fundo e não tem um jig head ou não tem um bullet já fica o chumbo aí dá o shot com uma grande alternativa de pesca para vocês